Continuando então as notícias policiais de operação da PM em dois bairros de Governador Valadares que movimentou equipes em terra e pelo ar durante essa quarta-feira. O Sábio Scarabelli tem outros detalhes e os resultados dessas ações novamente ao vivo, Sábio. Pois é, Saulo, essas operações ocorreram nessa quarta-feira em Governador Valadares. A primeira delas foi durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Altinópolis. Os militares receberam uma denúncia de que em um local conhecido pela venda de drogas estaria ocorrendo uma nova ação de tráfico de entorpecentes. Os policiais foram até o local para verificar as informações e cercaram um imóvel onde em seguida conseguiram prender pelo menos uma pessoa e apreender drogas e também uma bicicleta que teria sido furtada. O material e o preso foram levados para a delegacia da cidade. A segunda ocorrência foi no bairro Santo Agostinho e, inclusive, mobilizou o helicóptero Pegasus. Os policiais conseguiram localizar um homem que estava foragido da Justiça e é apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio em uma fazenda próximo ao bairro Vila Ozanã. A TV Leste, inclusive, acompanhou esse caso. Esse crime ocorreu no dia 27 de maio e teve como vítima a Lírio Costa Goulart, de 44 anos. O suspeito do crime foi preso e levado para a delegacia da cidade. Mais informações sobre essas operações você confere amanhã no Balanço Geral. Eu volto com você, Saulo.